Oi gente, eu sou a Cássia, se você não me acompanha nas redes sociais, meu Instagram é arroba instacassiamariano e no vídeo de hoje eu venho comparar com vocês a Box Magenta com a Glam Bag da Glam Box, tá? E assim, gente, eu vou começar falando que eu vou levar em consideração o valor, por quê? Em outubro do ano passado eu assinei a Glam Box, né, assinei, tem um vídeo aqui no canal, é muito importante que você assista ele, assiste ele, assiste ele, inclusive, antes de assistir esse, assiste ele primeiro, tá? Porque é extremamente importante que você assista aquele vídeo, porque aquele vídeo ainda vale super para os dias de hoje, quando a gente se trata de Glam Box. Só que aí, o que que me falaram nos comentários, né, podem ter diversas justificativas, eu não vou entender, mas uma justificativa que deve ser levada em consideração é o valor, a Box Magenta é extremamente cara, é cara mesmo, não tenho o que falar, é cara, vale a pena? Vale, vem produtos que valem mais do que o valor que você paga? Sim, mas é cara? É, não é todo mundo que consegue comprar Box Magenta uma por mês, eu sei disso, eu tenho consciência disso. Já a Glam Box teve um aumento aí, né, no valor, e a gente tem a opção aí da Glam Bag, que é mais baratinha, tá? Eu assinei o plano mensal, que tá saindo R$49,90, R$50, é mais baratinha, vem de 3 a 5 produtos, é o que eles dizem, é, no... lá no site. O que acontece, gente? Eu estive muito insatisfeita com a Glam Box, claro, no ano passado, e aí, então, por que você decidiu assinar de novo, Cassio? Você quer sofrer? É basicamente isso. Não, mentira. Na verdade, eu senti que teve uma mudança na Glam Bag, pelo menos nos vídeos que eu vi. Então, eu vi muita gente recebendo produtos um pouquinho melhores, de marcas mais conhecidas, e se eu dei uma reparada, eu falei, tô achando que a Glam Box resolveu melhorar um pouquinho aí essa questão da qualidade desses produtos aí, né, que a gente não encontra em lugar nenhum. Então, eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu vou assinar novamente, vou assinar a Glam Bag, porque é mais barato, então tenho menos chance de receber, né, produtos mais específicos e tal, não receber muita coisa aleatória. Então, vou assinar a Glam Bag. Assinei a Glam Bag no nome de outra pessoa, que eu nem vou falar aqui qual que é essa outra pessoa, assinei, não assinei novamente no meu nome, porque pode ser que eles vissem que eu assinei novamente e mandasse, de repente, tivesse alguma alteração, pode ser, tá, isso aqui é o que pensei. Então, assinei em outro nome, de outra pessoa, outro endereço, tudo diferente, tá? Então, não teve aí influência sobre relação a isso. O que, na verdade, muitas meninas falaram que blogueiras recebem produtos melhores, as Glam Partners, né, Glam Partners, realmente recebem, porque, gente, essa Glam Bag de março, as Glam Partners, as receberam perfume L'Occitane, receberam batom da Natura Faces, receberam vitamina C da Vult, e receberam outro produto lá que eu não sei, tipo, todas receberam essas coisas maravilhosas, perfume da L'Occitane, né? Só que, o que que acontece? Também tem outras meninas aqui que estão fazendo um trabalho super justo aqui no YouTube, estão mostrando as suas bags, as suas boxes, mas não fazem parte das Glam Partners, são normais, são assinantes normais, só que elas têm canal, e pode ser que a Glam Box saiba que elas têm canal, e por isso, tem influência, sim, nos produtos que elas recebem. Pode ter, né? Porque eles não são bestas de saber que a pessoa tá lá postando, 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 e só mandar coisa ruim. Então, se a pessoa já tem um canalzinho um pouquinho maior, os vídeos têm maior visualização, obviamente, eles vão, aos poucos, mandando coisas melhores pra essas pessoas, tá? Então, tá, isso que eu pensei, tá? Não que seja real, é o que eu pensei na minha cabeça, tá? Então, não confunda. Pensei isso, pode ser, então vou assinar em outro nome, pra que não tenha influência aí do meu nome em relação a isso, por conta do ano passado que eu assinei. Tá, então vai lá. Vou mostrar pra vocês a Box Magento, vocês já estão acostumados. Essa aqui é a de março, tá? Então, o que veio nela, né? Vem os cartõezinhos. Ai, caiu o batom, peraí. Ó, vem os cartõezinhos, tal, tal. Vem uma amostrinha de perfume. Veio duas trocas que eu fiz, então, eu troquei por dois óleos séveis. Uma é pra mim, uma é pra minha amiga, que eu tinha prometido que eu ia dar um óleo de banho pra ela, corporal, pra ela dizer que não gostava. Eu falei, você não gosta porque você nunca usou direito. Vou te dar um que você vai gostar. Enfim, veio um batom da Visela, na cor Shih Tzu. É um batom nude, eu gosto só de cores nudes. É uma cor linda, 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 de maravilhosa. Mas eu já retirei, gente, pra ver batom, porque eu até comprei uns batons separados pra mim. E eu não gosto de nenhum, acho que o problema sou eu. Eu não gosto de batom, eu passo batom e não gosto. Enfim, o que mais que veio? Veio um sabonete em barra da Corris de Gardenia. Maravilhoso, muito cheiroso, perfeito. Veio outro sabonete só que líquido de manga rosa e água de coco da Natura. Veio um óleo corporal de maracujá. Que cheiro delicioso, que cheiro maravilhoso, perfeito. E veio este balme de rixaço para a área dos olhos da Intua. Que é uma marca relativamente nova. Que ele é um balme, a única coisa que eu não gostei muito, assim, nele, é que ele é bem líquido. Ó. Ele é bem líquido. E pra área dos olhos eu prefiro coisas mais hidratantes. Mas eu vou testar e vou usar pra ver como que é, tá? E aí a minha caixa ficou nesse valor aí que vocês estão vendo. Então, tipo, eu paguei cento... Na verdade, eu pago menos porque eu faço o plano anual, né? Peraí. Então, eu acabei pagando menos porque eu faço o plano anual. Mas vamos constar aí que ele custe R$159,90, que é o plano mensal. Se você for assinar uma vez só, só uma vez, tá? Aí eu assinei o plano mensal da Glam Bag. E a Glam Bag eu paguei R$48,81, né? E aí o que que veio? Primeiro, gente, vou mostrar o que eu gostei. Que foi... Peraí. Que foi esse desodorante Natura Aclarar todo dia. Ele já tá na embalagem nova, né? Eu tô usando... Eu tinha comprado dois e eu já terminei com um. Estou usando o segundo e esse vai ser o meu terceiro. Eu amei receber esse produto com os que médio R$25,00. Depois veio um esmalte da Dylos. E assim, gente, o que que acontece? Eu uso cores escuras de esmalte, mas eu uso cores escuras quando eu vou lá na manicure e ela pinta pra mim. Em casa, pra eu ter um esmalte pra mim, eu gosto de ter nude. Porque quando eu vou passar, eu prefiro que seja nude, né? Igual eu já mostrei pra vocês em um espadeio que eu fiz. Porque fica mais fácil de limpar tal o nude. Não dá pra ver muito os erros e tal. E aí eu coloquei lá no perfil de beleza que eu uso esmalte nude. Poderia ter vindo um esmalte nude e veio um esmalte escuro. Então, assim, não vão respeitar seu perfil e ponto final. Não adianta. Glambox, tira o perfil de beleza. Se vocês não vão respeitar, tira. Porque não respeita. E, inclusive, ó... Eu vi umas meninas comentando... Deve ser glamperkers, né? No TikTok. Recebendo umas coisas muito boas. E aí a menina falou assim... Ai, eu nunca recebi isso e tal. Né? Assinante comum. As meninas não vêm dessa forma. Não vêm tanta coisa boa. Ela falou assim... Ai, é o perfil. É o perfil. É o jeito que preenche o perfil. Não tem jeito que preenche o perfil, gente. Não existe isso. Porque eu preenchi, ó... Numa cor de esmalte. Era bem simples. Eles não prestam atenção. Inclusive, tem um monte de gente que recebe box idênticas. Um monte. Como que todo mundo vai ter essas... As mesmas características? Igual eu. Eu recebi idêntico a um monte de gente. Depois vocês vão ver. Que várias pessoas vão postar que recebeu isso. Enfim. Aí o terceiro produto. O terceiro produto foi esse perfume capilar hidratante. Esse perfume capilar hidratante, gente. Ele é basicamente água. Um cheirinho. E é um cheirinho fraco. Poderia, inclusive, ser um cheiro mais forte. Porque ele é bem fraquinho. Já que fala que é um perfume. Ele tem pouquinha essência. Propileno, glicol e pantanol. Ele realmente vai ser um produto hidratante pro cabelo. Que você pode aplicar e tal. Só que assim, gente. Esse produto, ele... Tem o Instagram da marca. Ele não existe. É quase aquela coisa que eu falei do vídeo do ano passado. O mesmo fabricante que fabrica isso. Fabrica aquele tônico Origins. Que eles também estão mandando pra algumas pessoas. Então assim. É o mesmo fabricante também. Só que é outro, tá? Já é outro fabricante. Não é mais aquela Aldra. E esse produto até é legalzinho e tal. Mas não tem preço. Eu entrei em contato com a marca. Eu mandei WhatsApp. Não respondem. Então assim. A marca... Quer vender? É uma marca que tá aí querendo vender? Não sei, né? É aquilo, gente. Um produto. E é isso que veio na minha glam bag. R$25,00 desse. Vamos contabilizar aí pra arredondar. R$5,00 desse e R$20,00 desse. Eu fiz cotação em farmácia de manipulação. Quanto ficaria? R$30,00 ml mais ou menos dessa fórmula aqui. Com 5% de propileno, 5% de pantenol e essência. Numa farmácia ficou R$13,00 a cotação. Na outra ficou R$19,00. Na outra ficou R$29,00. Então eu vou aí... Derrubou de novo. Eu vou aí dizer que ele custa R$20,00. Então a gente tem aí mais ou menos uns R$50,00. Mais a bolsinha. Eles falam que vão mandar no mínimo R$100,00 de produtos. E pra mim, gente, não foi isso que aconteceu. Aí depois eles vão falar o quê? Que o perfume capilar custa R$50,00? Faça meu favor, né? Mas enfim, gente. Não é... Eu queria não falar tão mal assim de novo. De novo. Mas só que é um pouco impossível. É um pouco impossível mesmo falar, gente. E aí... O valor da minha nota Deu R$18,00 e R$44,00. Então tomem muito cuidado aí. Porque eu paguei R$48,00 e R$81,00. Eu não paguei R$18,00 e R$44,00 nesses produtos aqui. Tá bom? Então, gente. É isso. Eu acho. Não sei. Deve ter alguém lá na Glombox que quer melhorar. Tá muito bonitinho. Eu gostei. Até gostei dos produtos que veio, né? Tudo rosinha combinando. O perfume tá ali. Caiu no chão. Então, enfim... Poderia ter vindo um produto a mais Pra balancear melhor o valor. Porque tá muito divergente De algumas caixas que a gente vê. De algumas bags que a gente vê por aí. Mas aí a questão é... Cássia, eu ganho pouco E eu quero me cuidar. Então, pra mim, compensa assinar a Glombag mesmo assim. Então, gente. O que vocês têm que pensar? Essa Glombag custa R$49,90, R$50,00. E a Box Magenta custa R$159,90. É muito mais caro a Box Magenta. Se a gente for fazer a comparação. Uma Box Magenta, ela paga 3 bags e meia. 3 bags e meia. E aí, é bem simples. É bem simples a conta que você tem que fazer. Você prefere 3 bags e meia da Glombox ou uma Box Magenta? É só essa pra você ter a sua resposta de qual é a melhor. É só isso que você tem que responder, tá bom? Bom, gente. O vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui. E até o próximo vídeo.